Mais um pouquinho de Constelação Familiar. A Constelação, ela foi criada por Bert Hellinger. Ele observou que três leis operam nos nossos clãs familiares. E a primeira lei, que é a que eu vou trazer agora, é a lei de hierarquia. Quando nós nascemos, bebezinhos ainda, né? Nós viemos pelo dom da vida do meu papai e da minha mamãe. Quando vamos crescendo, o que acontece? Nós nos identificamos com papai e mamãe. E muitas vezes aqui, quando chegamos na fase adulta, nós estamos completamente identificados com a história do papai e da mamãe. E não conseguimos seguir a vida. Então, a Constelação, ela traz esse grande discernimento para olhar isso. Estaremos discutindo isso, eu e Michelle Venier, no workshop sobre Constelação Familiar. E este é um evento 100% gratuito e online. E para participar, é só clicar no link da Bill no Instagram ou no link na descrição deste vídeo e entrar para o nosso grupo VIP do WhatsApp. Assim, você vai ficar sabendo dos dias e os horários dos nossos encontros. Gratidão pela oportunidade de estarmos juntos com você. Nos vemos lá. Gratidão.